Você já imaginou pessoas contando uma história em forma de dança, sem usar palavras e mesmo assim prender a atenção de muita gente? O espetáculo O Quebra Nozes é assim. Giovanna, Laís e Samuel vieram assistir a apresentação. A empolgação era tanta que eles foram os primeiros a chegar. Eu tô ansiosa pra começar e acho que vai ser muito bonito. Vai tá bonito e vai tá todo alegre. A expectativa de Manuela é ainda maior, pois a garota não conhece a história do Quebra Nozes. Acho que vai ser meio empolgante, porque tem várias apresentações e eu nunca ouvi falar no Quebra Nozes. O evento é parte do projeto Amigos da Dança, promovido por uma escola de balé da cidade e tem caráter social. Crianças de instituições e ONGs apadrinhadas vieram assistir ao espetáculo anual da escola em uma sessão especial. O objetivo, ele é primeiramente social. A gente quer partilhar o nosso sonho de realizar o Quebra Nozes, que é um balé de repertório clássico, como todo mundo já conhece. Partilhar esse sonho porque é um balé muito lindo. Fala da noite de Natal, fala da importância da solidariedade. Então, assim, a gente quer partilhar com as crianças e com a sociedade pra gente fazer um pouquinho. Cada um fazendo um pouquinho, o mundo se torna melhor. Para Priscila, secretária da Fundação Educacional de Vitória da Conquista, o evento é uma ótima oportunidade para potencializar sonhos e estimular a cultura. Esse tipo de cultura, a questão do balé, nem sempre é muito acessível a essas crianças de risco e vulnerabilidade social. Então, é um estímulo a elas a terem acesso a esse acesso, a cultura em relação, que nem sempre é proporcionada por conta da questão financeira, não é acessível a essas famílias. O espetáculo O Quebra Nozes é um clássico do balé e foi levado aos palcos pela primeira vez em dezembro de 1892. E retrata a história de Clara, aqui representada pela solista Ana Lara. No conto, a garota recebe um presente especial no Natal, um quebra nozes, que a deixa encantada. Mas a magia acontece mesmo quando a menina vai dormir e no meio da noite, ela desperta e percebe que o quebra nozes ganhou vida. É a partir daí que a história se desenrola. Germano interpreta o quebra nozes neste espetáculo e para ele, a história tem uma linda mensagem. Eu acho que uma visão muito lúdica de um mundo onde você pode ser o que quiser. No caso das crianças, quando recebe um boneco, que ela realmente dá vida àquele boneco, começa a brincar com ele, que tipo que ele se movimenta e tudo mais. Então, o quebra nozes é basicamente isso. É uma história infantil, mas que traz a mensagem do amor, da amizade, do companheirismo. Aqui, cada pessoa presente tem a oportunidade de viver momentos de emoção, beleza e alegria. Momentos encantadores e que certamente vão ficar na memória de cada um. Obrigado. Obrigado.